Fala investidores, beleza? Hoje eu vou responder aqui o porquê fundos imobiliários de papel paga mais do que os fundos de tijolo e também responder aqui algumas questões sobre a minha carteira aqui com o auxílio de uma IA. Let's go! Então se você já é sócio aí comigo de diversos FIIs, já deixa seu like, sua avaliação é muito importante. Se você não investe ainda, se inscreva aí no canal e vamos junto nessa. Então hoje eu vou utilizar novamente uma inteligência artificial aqui. Essa inteligência artificial do grana capital, ela consegue verificar a nossa própria carteira aqui, diferente dos chatos GPT, que não tem acesso a quais ativos a gente tem. Então ela consegue fazer uma análise da nossa carteira e mostrar alguns pontos de atenção da nossa carteira. Eu falei mais sobre essa função nesse vídeo aqui, hoje eu vou fazer algumas perguntas para ela aqui. Aliás, umas perguntas que vocês mandaram também. Uma dúvida que muitos de vocês tiveram se era confiável passar os nossos dados para esse aplicativo grana capital. E sim, é porque eles são parceiros aqui da B3, por isso eles conseguem verificar os ativos que a gente tem na nossa carteira. Antes de eu mostrar aqui, fica aí o convite se você quiser utilizar essa IA do grana capital com o meu código TB50. Vocês ganham um desconto especial lá nos planos anuais do aplicativo, beleza? Então bora lá, vamos explorar algumas perguntas aqui com essa IA. Agora, uma dúvida que vocês me mandaram bastante é se era muito arriscado investir apenas em FIIs. Vou colocar essa pergunta aqui. Vamos ver o que ela responde aqui para a gente. Beleza, ela vai escorrendo aqui o texto. Vou esperar ela terminar, subir aqui. Olha só, investir apenas em fundos imobiliários FIIs pode ser arriscado, assim como acontece em qualquer tipo de investimento. Os fundos possuem riscos específicos como oscilação de preço das cotas, inadimplência dos locatórios dos imóveis e variação na taxa de juros. Além disso, cada FII possui seus próprios riscos e características, como concentração em determinado segmento imobiliário ou em um único imóvel. Nesse aqui, para reduzir os riscos ao investir em FIIs, é importante diversificar a carteira, eu sempre falo isso aqui no canal. Ou seja, investir em diferentes FIIs que estejam expostos a diferentes tipos de imóveis e regiões geográficas. Também é importante analisar a qualidade dos imóveis presentes na carteira do FII, a solidez dos locatários e a gestão do fundo. Descendo aqui, é recomendado que antes de investir em FIIs, você estude sobre o assunto e busque auxílio de profissionais. Isso é óbvio, a gente nunca vai investir em um ativo só porque determinada pessoa investe. Mas vamos lá fazer a pergunta que vocês me mandaram bastante do porquê fundos imobiliários de papel paga mais do que os de tijolos. Vamos ver aqui o que ela responde para a gente. Fundos de investimento imobiliário, FIIs, podem ser divididos em duas categorias principais, FIIs de tijolo e FIIs de papel. Os FIIs de tijolo são fundos de investimento diretamente em imóveis físicos, como shoppings, escritórios, galpões logísticos, entre outros. Esses fundos geram receitas através de aluguéis, essa aqui a gente já sabe, e a partir dessas receitas é distribuída aos cotiços na forma de dividendo. Vamos ver aqui para baixo. Já os FIIs de papel não investem diretamente em imóveis físicos, mas sim em títulos de dívida do setor imobiliário, como certificado de recebíveis imobiliários. E esse é o famoso CRI que a gente sempre comenta que tem lá no MXRF11. Letras de crédito imobiliário, LCIs. Esses títulos representam empréstimos realizados por instituições financeiras para financiar empreendimentos e projetos imobiliários. Os FIIs de papel costumam ter uma rentabilidade potencialmente maior do que os FIIs de tijolo pelo seguinte motivo, aqui ele vai dar de fato os motivos pelo qual o fundo imobiliário de papel paga mais. Ele deu aqui ó, risco de crédito. Os títulos de dívida do setor imobiliário, como são CRIs, são remunerados com juros. A taxa de juros desses títulos costuma ser mais elevada do que a taxa de aluguel dos imóveis físicos. Isso ocorre porque os CRIs possuem um risco de crédito associado, é de fato, quanto maior o risco, maior é a rentabilidade. Ou seja, há o risco de inadimplência dos devedores dos empréstimos. Para compensar esse risco, os CRIs oferecem uma taxa de juros mais alta, o que é bem plausível mesmo. Quanto maior o risco, maior é a rentabilidade. Tem que ser necessário assim, não faz sentido você correr muito risco e ter uma rentabilidade baixa. Então é justamente por isso que os fundos imobiliários de papel têm uma rentabilidade maior do que os de tijolo. Os de tijolo são mais seguros, justamente porque há um imóvel físico lá, os locatários estão pagando os aluguéis. Já esse aqui são apenas dívidas imobiliárias. Tem uma diferença aí. Então bem legal a resposta que ele deu pra gente aqui. E também tem aqui sugestões de conversa, tem várias que ele sempre deixa aqui. Vou pegar até essa aqui, quais são os FIIs de shopping com maior dividend yield. Vocês sabem que eu invisto em fundo imobiliário de shopping. Eu tenho o XPML11. Vamos ver em qual colocação ele está aqui. Olha só, ele deu uma lista aqui pra gente com 10. Vamos ver aqui pro início. Olha só, o primeiro aqui tá com o dividend yield na casa de 10,63. Deixa eu ver o meu XPML. Está aqui em sexto. Tá aqui com o dividend yield de 8,66. O meu tá até um pouquinho maior, o meu dividend yield, justamente porque meu yield on cost tá baixo do valor patrimonial. Ou seja, eu paguei menos e tenho um dividend yield maior. Justamente porque eu vim comprando esse fundo aqui no passado. E como ele estava abaixo, eu fui fazendo, aproveitando esses momentos, até chegar nesse valor patrimonial dele de hoje. E ainda nesse tema de valor patrimonial, eu fiz uma pergunta aqui pra ela de quando há uma nova avaliação patrimonial. Pra quem não sabe, o fundo imobiliário, ele passa por reavaliações patrimoniais. Um exemplo aqui, um prédio lá na Paulista, ele pode estar custando, sei lá, 1 milhão no ano de 2023. Porém, em 2024, ele pode estar a 1 milhão e 200 mil. É só, claro que é só um exemplo bem simples aqui. Mas existe esse tipo de mecanismo aqui no mercado. Então, vamos ver o que ela responde aqui pra gente. A avaliação patrimonial de um fundo imobiliário geralmente ocorre de acordo com as práticas e regulamentações definidas pela CVM. E pelo próprio fundo. Não existe uma frequência padrão. Muita gente comenta que é sempre uma vez ao ano. E isso não é verdade. Não existe aqui, de fato, uma frequência padrão. Para a realização de avaliações patrimoniais. Mas é comum que elas ocorram anualmente e de forma trimestral. No entanto, é importante ressaltar que a necessidade de uma nova avaliação pode surgir em situações específicas. Como aquisição ou venda de imóveis dentro do fundo, incorporação de novos ativos, eventos que afetem significativamente o valor dos imóveis, ou quando há uma mudança nas normas contábeis aplicáveis aos fundos imobiliários. Cada fundo imobiliário possui um regulamento específico que estabelece as regras e procedimentos para avaliação patrimonial. Portanto, é recomendado verificar o regulamento do fundo para obter informações mais precisas sobre a propriedade das avaliações. De fato, é sempre importante a gente dar uma olhadinha lá nos RI dos fundos. Mas como vocês conseguem perceber aqui, não existe uma data específica para haver essa reavaliação patrimonial. Geralmente, ocorre mesmo, de fato, uma vez ao ano. E como eu mencionei, essa IA, ela consegue avaliar a nossa carteira. E eu fiz uma pergunta aqui para ela, que é assim, ó. Qual o fundo imobiliário da minha carteira mais me pagou dividendos até agora? Vamos ver o que ela responde aqui. Vamos ver se de fato ela consegue ver. Já foi até mais rápido do que eu pensei. O fundo imobiliário da sua carteira que mais pagou dividendos agora é o HGLG. De fato, foi ele. Vamos ver se ele me manda aqui os três. Olha só, aqui está a lista dos top três fundos imobiliários da sua carteira que mais pagaram dividendos até agora. HGLG, MXRF11 e KNRI. De fato, esses são os fundos que mais me pagaram dividendos. E voltando aqui nas sugestões de conversa, sempre tem algumas bem interessantes aqui, ó. A Kineia Rendimentos Imobiliários. Onde ficam os imóveis desse fundo? Se a gente clica aqui, ela vai responder para a gente aqui, ó. Vai fazer uma listinha. E tem bastante imóveis aqui. Vamos ver até onde vai. 17, beleza. Vamos subir aqui. Os imóveis do fundo estão localizados no seguinte endereço. Então, tem vários aqui. Teve até outra sugestão de pergunta aqui, que foi bem interessante, na verdade, para a gente evitar de se investir em empresa que não tem lucro ou não está boa das pernas. Olha só, é um filtro muito bom mesmo, que eu aprendi quando eu estava fazendo o curso lá no comecinho. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Olha só, essa daqui mesmo, ó. Quais empresas têm lucros crescentes a mais de 5 anos? Ou seja, a gente pega um filtro aqui de 5 anos, a empresa tem que ter se mantido dando lucro para a gente começar a verificar se realmente vale a pena investir nela. Aí vamos ver qual vai ser a resposta dela aqui. Ela está gerando aqui uma listinha. Acho que vai até o 10, não. Até passou. Então, ele deu a listinha aqui e ainda ele mostra na frente os anos que elas vieram dando lucro aqui, ó. 6 anos de lucro crescente, no caso aqui são lucros crescentes, né. E aqui ela vem falando 7 anos. Isso é bem legal, a gente consegue fazer um filtro bem interessante aqui. Como vocês sabem, eu utilizo esse aplicativo há um bom tempo já. Todas as minhas declarações daqui dos meus ativos na Bolsa de Valores eu fiz através dele. E agora tem essa nova função muito interessante que a IA, ela consegue analisar aqui a nossa carteira. Se você quiser utilizar esse aplicativo aqui com desconto aqui do meu canal, vocês colocam TB50. Então fica o convite se você quiser testar essa IA e aprender mais com ela. Coloca o meu código lá, vocês vão ganhar esse desconto. Vocês curtiram esse vídeo aqui, de verdade mesmo. Deixem seu like, sua avaliação é muito importante. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, vamos trocando ideia. É isso aí, tamo junto demais. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.